E hoje o Curitiba não tem zagueiro no banco de reserva, né? Esse é um detalhe importante também. Kelvin lateral cobrado com as mãos pra grande área. Vem o Trindade fazer o corte. Pablo chega, tocou atrás. Ajeitou, Terence, bateu o Gabriel! Segura! Aí o Márcio. Aleph Manga. Marcelino Moreno. Boa bola por dentro. Pinho ajeitou. Bruno Gomes viu bem aqui na ponta. Acimando o Caio. Abriu, bateu pro gol! Gol! Do Curitiba! Caio, a choia da base. Piá do Couto. Abriu, bateu. Bento ofereceu o canto. A bola entrou. Na trama de ataque você revê. Ele puxou a jogada. Pedrinho não fechou. Bento ofereceu o canto. Caio não deu mole. Por mais um ângulo, primeiro gol do Clássico. Tá na frente o Curitiba. Alvin. Mandou pra área. Pablo diz. Oh, Gabriel! Saiu ficou com ela. Zero para o Atlético, um para o Curitiba. Você com a gente em todas as partes do planeta curtindo esse jogo. Vem aí contra-ataque. Manga com ela no mano a mano. Tocou por dentro. Olha o segundo. Passou da bola! O Pinho chegou atrasado. Defesa do Atlético. Tava desprevenido. O passe do Manga. Quase o Pinho faz o segundo, Rafa. Por muito pouco, né? Muito boa a visão de jogo do Aref Manga dessa vez. E esse é aquele contraponto do duelo que é chave no jogo de hoje. O Atlético... 24. Caio fez um a zero saída errada do Curitiba. Vem o Pablo com ela. Avançou. Olhou para o Teranzi. Rolou. Teranzi entrou na área. Devolveu o Pablo. Pabllo! Gol! Do Atlético! Num mole danado do time do Curitiba. Saiu jogando errado. O Pablo tava esperto. Festa rubro negra na baixada. Pablo, artilheiro do campeonato. Empata o jogo. Olha só o mole que deu o Curitiba, hein? Tapa errado. O Pablo viu bem. Teve calma. Esperou o Teranzi. Que foi bem. Devolveu aí. Foi só fazer o Gabriel. Nada pôde. Tá tudo igual na baixada. Pablo empata o jogo. Um a um, Rafael Oliveira. Uma resposta no momento importante, né? Já que o Atlético não tava bem nesse momento na partida. O Curitiba mais à vontade depois do gol. Já tinha criado chance do 2 a 0, inclusive. E aí o erro de saída de bola, né? Tava falando justamente sobre como pro Curitiba o jogo tinha ficado confortável. Pelo fato de poder acelerar, de fazer um jogo mais direto. De não precisar ter paciência pra construir desde trás. E aí vem o erro de passe do Vitor Luiz, que custa caro. E permite ao Atlético acelerar com a defesa exposta. Passe pra gol do Teranzi. Marca registrada, né? Assistência, o cara das assistências. Mas dessa vez com um campo muito aberto pra castigar. E o Pablo marcando mais um. Um a um. Com o Eric. Tenta a finta. Insistiu. Ganhou do Vitor Luiz. O Eric rolou por dentro. Vem da Vitoranzi. Escapa da marcação. O Teranzi bateu pro gol! É uma passe! E sai! Gabriel foi nela, mas é só tiro de meta. Teranzi vai se soltando no jogo. Dá uma olhada aí de canhota o chute. Gabriel tava bem posicionado. Mas foi bem na bola. É, e mais um duelo perdido pelo Vitor Luiz, né? Falhou no lance do gol. Agora acabou perdendo uma jogada que teoricamente tava controlada. Teranzi e Fernandinho começam a entrar no jogo. A jogada começa de um ótimo lançamento. Senão que eu saiba muito sobre o Carnaval. Ainda mais na fase atual. Vitor Bueno vem, acelera, escapa da marcação. Bateu pro gol! Gabriel! Um tapa esquisito! A bola não sai. O Nathanael tira. Uma arrancada boa do Bueno. Por esse ângulo a gente vai ter uma melhor noção. O chute o Gabriel pegou de um jeito esquisito. E aí ele ficou tirando com o olho, hein? Dá uma olhada aí. A bola saiu em lateral porque o Nathanael ainda tirou. Jogo na ponta. Se manda o Pablo. Vai pra cima do Márcio. Pablo entrou, cruzou na boca do gol! Desvio pra fora! Vitinho fechou por dentro. Dessa vez a condição era legal, mas ele acabou tocando mal. O mando de campo é território hostil pro visitante. Trindade na bola. O defesa do Atlético tá ali atenta. Se mexe o Moreno. Trindade meteu na marca do pênalti. Bento! Defesaça do goleiro do Atlético! O Chancellor subiu lá no terceiro andar. Cabeceou bem demais. O Bento também foi muito bem. O Ecio chamou ali o Fernandinho. Fernandinho meteu a bola lá dentro! Não chegou o Vitor Bueno. Ela saiu! São três homens na barreira. O Manga é o mais alto. Davi Teranz partiu. Bateu pro gol! No travessão! Ela caiu rápido! Olha só o Gabriel. Não chega a tocar, né? E ela cai rapidamente. Explode no travessão e sai. Cida queria ali a saída de bola. O Abitava em cima não deu. Vem o Pedrinho. Tomou de volta. Acelera. Rolou. Pablo. Pedrinho entrou. Conduziu. Bateu pro gol! Pra fora! Pra fora! Mas que jogadaça do Pedrinho, hein? Olha como ele escapa. Acaba batendo. Ela saiu. Gabriel. Fernandinho. Christian. Tocou atrás. Madson volta. Achou Augustinho Canóbio. Canóbio vem pra cima. Olhou. Bateu pro gol! Gabriel! Defesaça do goleiro do Coxa. E que foguete do Canóbio, hein? Um a um. Muito equilíbrio entre os dois rivais históricos. Olha que boa bola. Madson. Chegou. Cruzou. Pra trás. Ajeitou. Terence. Vem o chute pro gol! No travessão! Você vai rever o chute do coelho. Cara. Bola explodiu no travessão. E aí quando voltou, tocou no calcaia do Gabriel e saiu. O contra-ataque. Porque o Fernandinho tava muito cansado. E aí já a perna não reage tanto, né? A gente viu o bote que ele recebeu e o Coritiba recuperou a bola. Era hora de lançar uma pro passe. Esse passe não saiu. E aí o clima esquenta, hein? O Manga com o Teran. Estendendo na cara. Fechou o caroço. Tiago Olheno chegou ali também. Olha. Olha aí a posição. Que coisa! O clima esquenta. Nervos à flor da pele. Algumas agressões ficaram bem nítidas que foram lances claros pra cartões vermelhos. Vamos ver se o Apo conseguiu ver. Não tendo o VAR, né? Que é um problema nesse caso. É, não tem o VAR. Você vê que o Manga tava ali com o Teran. Aí o Tiago Olheno chegou. O Gabriel também. O Hugo Moura aí, jogador do Coritiba, chega ali falar com o Aleph Manga. O Pablo tá ali. Eu não vi o que o Manga fez. Ih, rapaz! O Pedrinho chegou por trás do Manga agora. Manga é contido. Olha aí a encrenca. O Clássico termina de um jeito feio. Já tem mais uma briga ali. Fabrício Daniel agora vai. Isso não é nada legal porque a arquibancada tá ali. É um momento tenso do Clássico. Olha, teve agora alguém ali que invadiu o campo, me parece, hein? Isso, foi alguém que foi agredir o goleiro reserva do Coritiba. Me parece que o rapaz invadiu o campo, já tá contido. Juntou dar uma voadora ali. Que final de jogo desnecessário. A gente sabe de toda a rivalidade, rivalidade centenária. Um jogo tenso. O Terence, aconteceu alguma coisa com o Terence e com o Manga. A origem é essa, né? E eles trocaram socos ali, inclusive, né? No início do lance. É difícil, por enquanto é difícil saber qual foi a origem. Mas dá pra ver que tem muita gente muito errada. É caso de punir. E vamos lembrar que os dois clubes acabaram de voltar de uma punição, né? E a gente viu belas demonstrações da presença da torcida feminina, das crianças, nos dois clubes. Mas, de novo, vai ter que ter punição. De novo, vai ter punição, nesse caso, aos jogadores, né? Principalmente, no caso do Atlético ainda teve essa invasão. Mas, assim, e são cenas muito incompatíveis com o que foi o jogo, né? Não era um jogo disso. Talvez o Terence... Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Agora a gente tá vendo aqui. O Terence chega. Parece que o Márcio brinca com ele. Ali tá tudo certo. Aí ele se estranha, né? Aí se estranha. O Márcio põe a mão no rosto. O Terence reage. Já dá pra ver que o Canobi atravessa. Aí vem... Canobi não, é o Coejo, né? Aí vem o Gabriel. Aí chega o Manga. Dá por trás no Terence. Eles se estranham. Tem troca de socos. Aí vem o Thiago Heleno. Já dá no Manga. É, cara. O negócio foi feio. Nada legal. O jogador que chegou também do Atlético. Não conseguiu identificar quem ali no final dessa imagem que a gente viu. Fora tudo que aconteceu depois, né? É difícil. Nesse caso, faz muita falta o VAR. Porque aí seria lance pra checar um por um e sair distribuindo cartão vermelho. Ó, Márcio ali brinca com o Terence. Ele se abraça. Alguma coisa acontece entre os dois. Eles se estranham. Aí tem uma mão ali. E um tapa aqui. E nisso o Coejo vem. E aí o Chancellor já vê também. Depois vem o Manga. Aí Thiago Heleno. É o que a gente vê. Vai sobrar cartão pra todo mundo. Os auxiliares, né? O quarto hábito ali pra observar. Não é simples o papel deles nesse momento, né? O Pottker vai ali conversar alguma coisa. Eu acho até que o jogo já foi encerrado. Porque o hábito pode encerrar o jogo. Não precisa voltar a jogar nada aí. Já estourou tempo e tudo mais, né? Mas ele inclusive pode dar cartões depois do apito final. Pode. Pode expulsar depois. Pode expulsar quem estava em campo, quem não estava em campo e tudo mais. Só que essa é a reunião dos relatos, né? Do que cada um viu no meio dessa confusão toda. Acho muito que essa súmula vai ser modificada depois. Porque aí sim, o Arthur pode ter acesso depois às imagens. E ele pode acrescentar na súmula. E isso tende a virar questão de tribunal depois. É isso. Todas as providências que serão tomadas para justificar ali, aqui, com os advogados. Mas ele vai relatar o que ele está vendo, né? Agora as coisas acalmaram um pouco mais. O Gabriel também estava ali na encrenca. O Arthur fala com ele. Alguns jogadores já tinham amarelo. O Thiago Helena era um. Fernandinho, Coelho. Do lado do Atlético. Do lado do Curitiba, o Gabriel já tinha. Bruno Gomes saiu. O Caio saiu. Também já tinha o cartão amarelo. Dos que estavam em campo e até envolvidos na encrenca. Thiago Helena, Coelho e Gabriel. O que a gente pôde observar. O Arthur pede para que todos saiam, né? A gente vê ali o Pracidele, que é da comissão técnica do Atlético. Preparador de goleiros por muitos anos. Auxiliar do Filipão. Conversando ali com o Arthur, que é o José Mendonça Silva Júnior. No geral, que momento que eu te perguntar isso, né? Mas a arbitragem foi boa, Rafa? Foi, na maior parte do tempo foi. E nem acho que esse seja um caso de arbitragem, né? Porque o lance começa de qualquer que tenha sido a provocação ali. Não era nada suficiente ou nem parecia um indício para virar o que virou. E nem passa pela arbitragem esse aspecto. O que daria para falar sobre a arbitragem? Ah, algum cartão que foi rigoroso, mais ou menos. Mais tempo de acréscimo poderia ter tido. O Curitiba estava tentando gastar tempo nos acréscimos. Ele tinha acabado de dar um minuto a mais, inclusive. Por isso, acho até que o jogo deve ter mais de uns dois minutos aí. Tudo depende do clima também, né? Para ver se faz sentido. E também do número de expulsos que a gente vai ter. Então, não acho que essa confusão tenha minimamente a ver com arbitragem. Foi simplesmente um péssimo comportamento dos jogadores. É, o jogo vai terminar. Eu achei que ali o árbitro falou, não, acabou. Não tem como jogar mais. Só que ele vai posicionar todo mundo para dar cartão, né? Para que ele entender que deve aqui. Reta final de jogo. Nós já estamos aí com 13 praticamente à frente do tempo. Mas o jogo já acabou. Eram oito prometidos. Gabriel e Thiago Heleno conversam ali. Ó, tá aí, ó. O Gabriel chega. E o Manga chega por trás. Agressão do Manga. Agressão do Terence. O Coelho, na verdade, ele nem estava nesse primeiro momento ali agredindo. Thiago Heleno, Chancellor. Aqui o Nathanael com o Pedro Henrique. O Pedro Henrique chega agredindo também. O Pedro Henrique é outro que tem que ser expulso. Em troca de chocos ali. É o que a gente está revendo nas imagens aqui. O William Faria chega, mas não agride ninguém, né? Que a gente pode perceber ali. O Fernandinho também não. Esse trabalho é muito difícil, né? Porque no meio da confusão, quem chega empurrando para afastar, quem chega empurrando para agredir. É uma coisa que a gente precisa ficar vendo várias vezes a imagem. E aí a arbitragem fica numa situação muito delicada para tomar essa decisão em campo agora. É, reta final do Clássico, infelizmente, com confusão em campo. Não é o que a gente queria. Esse Clássico, eu falo, cara, isso não é justificativa nenhuma. Mas é muita rivalidade. Muita rivalidade. Ninguém quer perder. E no jogo de hoje, ninguém está perdendo, né? Está empatado. Os nervos ficam a flor da pele. Nada justifica o que aconteceu, mas de fato, esse clima todo aí é criado. E eu acho, Rafael, aqui vai a minha opinião de quem conhece, é nascido na cidade e tudo mais. Que negócio de torcida única não muda nada. Porque a encrenca hoje aí, basicamente, é dos jogadores. Eu também acho. É porque muitas vezes, assim, claro, tem inúmeros problemas envolvendo torcidas. Eu não estou falando exclusivamente do estado do Paraná. Estou falando em relação ao Brasil e mundo até. Mas a questão do comportamento dentro de campo é fundamental, inclusive, para inflamar mais ou menos, né? Para achar brigas do nada, como foi hoje. Não tinha nada a ver com torcida. Eu não gosto da ideia de torcida única porque eu acho que virou algo muito cômodo para as autoridades, né? E os próprios clubes embarcam nisso. A gente já viu a diretoria do Atlético, por exemplo, defendendo isso abertamente e tudo. Mas eu acho muito cômodo. Você se escora nesse aspecto para falar, resolvemos um problema. Na verdade, não resolveu absolutamente nada. É um atestado de incompetência até. Do tipo, já que eu não consigo conter um problema e garantir segurança, vamos evitar que se tenha um espetáculo como sempre existiu. Espetáculo, no caso, estou falando do lado positivo de ter duas torcidas, que faz parte de um ambiente competitivo. Rivalidade, isso tudo faz parte. E pode ser muito positivo. Mas aí eu acho que tem uma outra reflexão que vai além do futebol. Tem a ver com sociedade, tem a ver com a capacidade de convivência, de entender o que é uma rivalidade, de entender o que é um adversário. E aí são problemas que estão muito distantes de uma solução na sociedade. Olha, até o presidente do Atlético desceu ali, o Mário Celso Petralha, né? Junto com o pessoal do Curitiba. A gente está vendo agora a repetição com o Manga, já com o Pablo. O Pedrinho chega ali. É mais um. Tem encrenca, a gente vê. Aí o Pedrinho vem com o Fabrício Daniel para tentar pegar ele. Aí um monte de gente começa a perseguir, a caçar o Pedrinho. O Diego Porfírio é quem está de colete ali. E o Hábio está ali. Porque é o seguinte, gente, esse clima... Quando a gente fala em rivalidade centenária, histórica, eu quero dizer assim, ó. Em 108 edições do Paranaense, ou o Atlético ou o Curitiba levaram 65. Então eles querem o posto de maior torcida do Estado, de mais títulos na galeria, né? De maior presença de público no estádio. E isso é muito legal, porque isso é o esporte. Isso é o esporte. Isso é o bom, né? Agora, a briga não. A tensão que é criada não. E eu acho que até esse evento de torcida única ajuda a criar. Porque é lógico que a Arena da Baixada vai ser hostil ao Curitiba. E o Couto Pereira vai ser hostil ao Atlético. E se a gente for transportar, não é muito o nosso assunto aqui, mas... Palmeiras e Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Grêmio Internacional, Bahia e Vitória. As grandes rivalidades regionais, elas vão ter isso também. Mas você acirra mais esse ponto. Porque quando você faz um gol e olha no canto do estádio, que já não é o ideal, mas... Foi determinado há muito tempo. Está lá o seu povo, você se sente mais acolhido, menos hostilizado. Olha aí, ó. Os capitães agora ali, o Gabriel e o Thiago Heleno. O Abdo está conversando. O tribunal, ele pode recorrer às imagens. Independente do que o hábito tenha controle, porque, francamente, é bem difícil você observar tudo, né? E outra, mais do que a punição aos atletas, o Atlético corre um risco aí. Porque um torcedor, ao entrar, invadir e agredir, como fez, torna o Atlético um alvo nesse tipo de punição também. Constando em súmula, seguramente vai a julgamento pela invasão de campo. E aí, ao Atlético caberá explicar, eventualmente, que providências foram tomadas, a identificação individual do torcedor ou não, mas isso pode acontecer, né? Lembrando que no ano passado a gente teve briga nas arquibancadas, no jogo que foi no Couto Pereira. E a partir dali retomou, né? Eu estou falando agora, é contra o discurso que eu fiz ainda há pouco, Mas é o fato, fazia muito tempo e naquele jogo não houve policiamento, hein? Não houve policiamento naquele jogo do Couto Pereira. Teve a briga e aí, nesse ano, qual foi a solução? Os clubes pediram, o Tribunal Paranaense atendeu a presença de mulheres e crianças nas arquibancadas e tivemos grandes públicos, né? O jogo terminou mesmo 1x1. Infelizmente, terminou desse jeito. E acho que a gente só vai saber as expulsões na súmula. O árbitro, ele pode ter chamado o Gabriel e o Thiago Heleno ali, isso aqui é a regra, né? E ter comunicado pra eles, ó, Gabriel, você, o Pedro, o João, o Antônio foram expulsos, Thiago, você, o João, o Pedro e o Antônio foram expulsos. Então ele comunica ali e isso vai pra súmula. Ele não precisa dar o cartão, cada um, né? Individualmente. É, o ideal é mostrar o cartão até pra dar publicidade ao ato, né? No caso, você mostrar, informar pra todo mundo, torcedores, imprensa, todo mundo saber quem foi expulso. Mesmo sabendo que essas decisões podem ser modificadas depois, de acordo com o que ele pode ter acesso. Sobre acabar o jogo agora, não tem nenhum problema, é porque o jogo já tava nos acréscimos mesmo, então não é nem o caso de acabar o jogo antes do tempo regulamentar se encerrar. Então, nesse aspecto, tranquilo, acabou sendo pro lado mais prudente. Se tivesse clima, acho que o jogo ainda teria mais uns 2, 3 minutos, porque ainda tinha tempo de acréscimos. Mas, diante de toda essa confusão, acaba sendo prudente evitar riscos maiores. Mas fica essa curiosidade agora, né? Pra saber qual vai ser a lista de cartões da arbitragem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.